Oração pela unidade do corpo de Cristo Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento Olá meu irmão, minha irmã, você que ora diariamente aqui comigo e junto com um exército de pessoas em muitos lugares, em outras nações em todos os estados do Brasil, em centenas de municípios uma verdadeira reunião de oração, onde nós temos chegado diante de Deus colocado por Ele nossas petições, súplicas, sempre com ações de graças e Ele tem sido misericordioso, bom, fiel para conosco aberto aos céus e respondido às nossas orações milhares de testemunhos estão sendo produzidos para a glória de Deus eu quero te encorajar a perseverar comigo em oração a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam buscar ao Senhor nos diferentes momentos da sua jornada muito obrigado pela tua confiança e companhia diária de oração quero convidá-lo a orar pela unidade do corpo de Cristo nesse momento tema pra lá desimportante para os cristãos um dos grandes desafios da igreja que nós possamos ser animados nesse momento a buscar a unidade do corpo de Cristo o modelo de unidade que Cristo nos deixou foi bem claro que nós possamos ser um assim como Ele e o Pai são um certamente você já ouviu aquele dito popular eu não sei de quem é essa frase mas ela é conhecida que diz que sozinhos nós vamos mais rápido mas juntos nós vamos mais longe é vital, é inegável o poder da unidade em todas as áreas da vida seja no companheirismo, no trabalho em conjunto onde ajudamos e somos ajudados nas organizações quando há unidade de propósitos é muito mais fácil atingir um objetivo o povo de Deus foi chamado por trabalho em equipe no eu reside os defeitos no nós habita a perfeição a minha mão fora do meu corpo apodrece e o meu corpo fica defeituoso ainda que eu instale uma prótese mas não é a mesma coisa essa figura remete ao corpo de Cristo e a necessidade de estarmos juntos fora dele eu tenho pouco significado eu posso até ser substituído mas não vai ser a mesma coisa aliás temos aprendido que ninguém é substituível no corpo de Cristo em que pese que também não sejamos insubstituíveis mas Jesus nos chamou para o caminho em unidade a divisão só agrada o nosso inimigo nós estamos vendo um país dividido em meio a tantas crises que tem se abatido sucessivamente sobre nós nas diferentes áreas e esferas da nossa sociedade e essa última de alcance global que remete a pandemia crise de saúde sanitária decisões de governos compras de vacinas guerra de poderes de egos de ideologias elas tem produzido graves consequências e não há uma expectativa uma perspectiva de quando vai terminar tudo isso um ano atrás imaginávamos que não existiria mais coronavírus no mundo hoje um ano depois de iniciada a pandemia pelo menos em nosso país ainda não há uma expectativa de quando isso possa terminar então mais do que nunca é importante nesse momento a unidade e a coerência da igreja aliás esse foi um dos pontos essenciais na oração que Jesus fez no livro de João 17 quando ele ora pelos seus discípulos e tanto na mensagem quanto na vida para que o mundo creia que Jesus é o enviado de Deus e haja um efetivo impacto dessa mensagem e da ação da igreja na vida da sociedade é necessário que sejamos um quantos de nós também estamos lembrando aqui enquanto eu falo daquela empreitada capitaneada por um homem chamado Nimrod narrada no livro de Gênesis quando ele decidiu construir uma torre que tocasse aos céus ali é o episódio em que Deus desce confunde as línguas aquela torre se chamava a torre de Babel mas o que me chama a atenção é que quando Deus desce para ver o que os homens estavam fazendo a observação que foi colocada por quanto o povo é um agora não haverá restrição para aquilo que eles intentarem a fazer já pode imaginar a dimensão o poder dessa declaração o próprio Deus dizendo que se o povo for um no objetivo certo ou no objetivo maligno errado não vai haver impedimento restrição para aquilo que a gente se propôs a fazer agora converte essa força esse caminho essa chave chamada unidade para aquilo que é bom para o bem para aquilo que é a vontade de Deus a força da unidade o que nós como corpo de Cristo como igreja não poderíamos estar realizando se você ainda não é inscrito no nosso canal clique no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo quero te convidar antes de nós orarmos a refletir na passagem bíblica do evangelho de João o capítulo inteiro capítulo 17 João 17 na voz do pastor Cornélio Augusto João capítulo 16 tenho vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis expulsar-vos não das sinagogas vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus e isto vos farão porque não conheceram ao pai nem a mim mas tenho vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vô tinha dito e eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco e agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais? antes porque isto vos tenho dito o vosso coração se encheu de tristeza todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá a vós mas quando eu for vou-lo enviarei e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim da justiça porque vou para meu pai e não me vereis mais e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora mas quando vier aquele o espírito de verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar tudo quanto o pai tem é meu por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver-me-eis porquanto vou para o pai então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros que é isso que nos diz um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver-me-eis e porquanto vou para o pai diziam pois que quer dizer isto um pouco não sabemos o que diz conheceu pois Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver-me-eis na verdade na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria a mulher quando está para dar a luz sente tristeza porque é chegada a sua hora mas depois de ter dado a luz a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo assim também vós agora na verdade tendes tristeza mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém volatirará e naquele dia nada me perguntareis na verdade na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu pai em meu nome ele vou-lhe dar até agora nada pedistes em meu nome pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra disse-vos isto por parábolas chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas mas abertamente vos falarei acerca do pai naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao pai pois o mesmo pai vos ama visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus saí do pai e vim ao mundo outra vez deixo o mundo e vou para o pai disseram-lhe os seus discípulos eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue por isso cremos que saíste de Deus respondeu-lhes Jesus credes agora eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para sua parte e me deixareis só mas não estou só porque o pai está comigo tenho tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo ó Deus criador dos céus e da terra senhor do universo Jesus Cristo filho de Deus que venceu a morte e ressuscitou cabeça da igreja espírito santo excelente Deus conosco até a consumação dos séculos nós oramos a ti trindade querida poderosa nosso maior exemplo de unidade nesse momento pela unidade do corpo de Cristo da igreja do senhor na face da terra Deus em ti não há competição divisão rivalidade disputa dissensão peleja partidos facções polarização mas em nós há abundância dessas coisas e por isso nós te pedimos perdão senhor pela nossa falta de unidade pelas divisões que promovemos que fomos vítimas que participamos pelos atritos constantes reiterados pelo diz que me disse pelas motivações não santificadas pelas competições pelos orgulhos pelas vaidades por tudo aquilo Deus que sabota a unidade do corpo de Cristo por tudo aquilo que o põe a perder nós confessamos arrependemos pedimos perdão senhor se em algum momento fomos instrumentos ó Deus de tropeço de promover dissensão divisão e agora nós vamos pedir diante do senhor que restaure essa área em nossas vidas nos lugares onde estamos congregando habitando participando servindo cooperando liderando ministrando encabeçando senhor tem misericórdia do teu povo que ora nesse momento senhor nos perdoa pelos nossos abusos contra a unidade do teu corpo contra nossas ações conscientes inconscientes Deus tem compaixão da tua igreja e restaura esse fundamento essencial é vital assim como oxigênio é fundamental para todo ser vivo Deus a unidade é fundamental para o teu corpo na terra para a tua igreja Jesus nós precisamos de unidade de sermos um em propostos em objetivos em alvos em te glorificar em te manifestar em te adorar senhor tem misericórdia de nós vemos um tempo de polarização de visão na sociedade isso perpetra por dentro da igreja e nos contamina e muitas vezes estamos divididos ó Deus tem compaixão de nós que a nossa voz a nossa atuação seja coerente a tua oração Jesus quando orou pelos discípulos e que a nossa mensagem seja permeada impactada pela nossa unidade a nosso modo de viver a nossa atuação dos nossos relacionamentos ó Deus a nossa atuação ministerial os nossos cumprimentos dos nossos chamados e vocações para que o mundo creia Jesus que o Senhor é o enviado de Deus e que haja um efetivo impacto ó Deus da mensagem que proclamamos da nossa ação e que não sejamos ó Deus incoerentes um reino dividido ó Deus que não subsiste como diz a tua palavra Senhor quando formos um o mundo vai crer que o Senhor nos enviou foi o Senhor quem disse foi o Senhor que orou isso ao Pai orando pelos discípulos nós estamos num mundo Senhor cheio de aflições perseguições o mundo nos aflige Senhor porque nós não somos desse mundo como o Senhor quando orou essa oração não era também mas nos santifica na tua verdade a tua palavra é a verdade Senhor e somos todos os dias odiados pelo mundo Deus porque nós portamos a tua verdade e o Senhor mesmo disse que não não queria que nós fôssemos tirados do mundo mas que nós fôssemos livres do mal então nós renovamos esse clamor aqui sobre a tua igreja hoje Senhor o Senhor também já tinha orado por nós quando o Senhor disse que não rogava não só por aqueles mas também por aqueles que pela tua palavra iriam crer em ti estes somos nós o Senhor pediu para que todos fossem um como o Senhor e o Pai eram um ô Senhor sem a unidade nós não iremos a lugar nenhum nós falamos aqui Senhor há pouco da torre de Babel naquele momento o Senhor teu espírito precisou o Senhor precisou confundir as línguas para que o povo não fosse adiante porque havia a força a potência a condição o fator lá era unidade o alvo era incorreto hoje o Senhor com os alvos corretos se pelo teu espírito santo assim como no Atos 2 as línguas estranhas foram compreendidas o contraponto de Babel Senhor é o Atos 2 é o Pentecostes é o teu espírito e aí se a gente conseguir se entender cada um falar Senhor na sua língua e todos compreenderem uma manifestação sobrenatural de unidade Senhor nós também não teremos restrição para aquilo que santamente buscamos fazer em ti ô Deus a tua agora foi dada a ti a Jesus Deus a tua agora foi dada a Jesus para que nós fôssemos um o Senhor disse na tua oração o Senhor nos discípulos em nós e nós em ti para que sejamos para que fôssemos perfeitos de unidade para que o mundo te conhecesse que o Senhor enviou Deus a Jesus ó Pai tem misericórdia de nós e quantas vezes temos falhado nisso então hoje além de te pedir perdão pedimos também que o Senhor restaure nosso meio nossos ambientes nossas casas e nossas famílias as nossas igrejas a unidade do teu corpo levanta isso entre nós e repreendemos tudo aquilo que coopera para que não haja essa perfeição para que o corpo não atue em sintonia para que a gente não consiga caminhar juntos tem misericórdia da tua igreja que a divisão acabe Senhor pode parecer uma utopia impossível essa oração mas nós cremos em um Jesus que buscou isso ao Pai então Deus nós clamamos que sejamos fatores de unidade e não de divisão no teu corpo Jesus para que o mundo creia Senhor para que a nossa mensagem a nossa voz a nossa atuação tenha autoridade e para que as trevas tremam e temam o Senhor diante do Senhor para que a nossa nação seja transformada são tempos difíceis Deus ensina-nos a trabalhar em unidade a cooperar para que ela aconteça a fomentá-la a desenvolvê-la a cedermos a darmos a outra face a caminharmos a segunda milha a servirmos a considerarmos o nosso irmão maior do que nós melhor do que nós a amarmos a perdoarmos a recomeçarmos aumenta a nossa resiliência nossa capacidade de sermos testados nos nossos relacionamentos faz-nos pessoas flexíveis oh Deus firmes oh Deus transparentes mas que que dão chance que tem misericórdia compaixão que se colocam no lugar do próximo pai gere em nós produzem nós pelo teu Espírito Santo todos os ingredientes para que haja unidade no ajuntamento da tua igreja e a nossa unidade glorifique o teu nome nós oramos por unidade no corpo de Cristo Senhor nesse momento e cada vez que cada irmão irmã que nos acompanha que nos seguem orarem buscarem isso multiplicarem isso Senhor esse pedido esse clamor eles possam ser atendidos por ti Deus para que sejamos um como tu e o pai eram um são um muito obrigado por esse tempo de busca por unidade do teu corpo Senhor oramos no teu poderoso nome amém aleluia glórias ao teu nome Senhor meu amigo minha amiga a minha chamada para a ação sua nesse instante me leva a buscar em você a resposta para as seguintes perguntas você tem sido um fator de unidade ou de divisão no corpo de Cristo por favor reflita sobre isso pense avalie vasculhe seu coração seus caminhos como a glória de Deus através de Cristo tem se manifestado através da sua vida do seu testemunho e das suas obras você tem sido um fator agregador ou alguém que espalha que você possa refletir no tema dessa oração no texto em que lemos agora que terminamos esse período de oração inclusive eu te sugiro que você acompanhe conosco mais passagens bíblicas sobre esse tema siga agora conosco mais temas invista um tempo de qualidade siga aqui fortalecendo sua compreensão nesse assunto sempre a luz das sagradas escrituras siga agora com mais textos sobre o nosso tema 1 Coríntios capítulo 12 acerca dos dons espirituais não quero irmãos que sejais ignorantes vós bem sabeis que ereis gentios levados aos ídolos mudos conforme ereis guiados portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo ora há diversidade de dons mas o Espírito é o mesmo e há diversidade de ministérios mas o Senhor é o mesmo e há diversidade de operações mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento e a outro pelo mesmo Espírito a fé e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar e a outro a operação de maravilhas e a outro a profecia e a outro o dom de discernir os Espíritos e a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação das línguas mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas repartindo particularmente a cada um como quer porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros deste um corpo sendo muitos são um só corpo assim é Cristo também pois todos nós fomos batizados em um Espírito formando um corpo quer judeus quer gregos quer servos quer livres e todos temos bebido de um Espírito porque também o corpo não é um só membro mas muitos se o pé disser porque não sou mão não sou do corpo não será por isso do corpo? e se a orelha disser porque não sou o olho não sou do corpo não será por isso do corpo? se todo o corpo fosse olho onde estaria o ouvido? se todo fosse ouvido onde estaria o olfato? mas agora Deus colocou os membros do corpo cada um deles como quis e se todos fossem um só membro onde estaria o corpo? assim pois há muitos membros mas um corpo e o olho não pode dizer a mão não tenho necessidade de ti nem ainda a cabeça aos pés não tenho necessidade de vós antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são muito mais necessários e os que reputamos serem menos honrosos no corpo a esses honramos muito mais e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra porque os que em nós são mais nobres não tem necessidade disso mas Deus assim formou o corpo dando muito mais honra ao que tinha falta dela para que não haja divisão no corpo mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros de maneira que se um membro padece todos os membros padecem com ele e se um membro é honrado todos os membros se regozijam com ele ora vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos em segundo lugar profetas em terceiro doutores depois milagres depois dons de curar socorros governos variedades de línguas porventura são todos apóstolos são todos profetas são todos doutores são todos operadores de milagres tem todos o dom de curar falam todos diversas línguas interpretam todos portanto procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente de milagres e eu te amo de milagres Obrigado.